Gravando. Ei turma, o que vocês estão convidando mesmo turma? Vem para a Rua! Sexta-feira. Dia 29, 28. E quem que está convidando? O jovem de Passão de Férias. O jovem de Passão de Férias. Tá certo. Para participar do movimento Vem Para as Ruas, né? É. E aí, o que que estão convidando mesmo? Saúde! 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 Tem até a PEC 37, né rapaz? Melhoria para os nossos professores. Mostra o meu coração, amor de Deus. Tá certo.